Olá, seja bem-vindo! No Papo Express de hoje eu vou falar sobre o relatório de resumo de operador. O relatório do resumo de operador tem como objetivo listar as movimentações que foram registradas no caixa de um operador por movimentação e de forma sintética. Através desse relatório é possível validar os totais de vendas por finalizadoras, como dinheiro, cheque, entre outros, além de comparar os valores com as sangrias, facilitando a identificação de quebras de caixa e processos de auditoria. A principal diferença entre o relatório do operador e a redução Z é que o relatório do operador é utilizado apenas pelo sistema de frente de caixa ou retaguarda e é usado para fins gerenciais. Já a redução Z é emitido pelo ECF e tem como objetivo encerrar as operações do dia impedindo a impressora de ser usada até o dia seguinte. E para saber mais sobre esses outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Não deixe de dar um curtir nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!